Vai se preparando, o DJ boy quer transar Vai se preparando, o DJ boy quer transar Novinha senta na pica e começa a relaxar Eu tô mais louco e até falo que amo Tava eu e o DJ boy, ela foi no pau de... Vai se preparando, o DJ boy quer transar Vai se preparando, o DJ boy quer transar Novinha senta na pica e começa a relaxar Novinha senta na pica Novinha senta na pica Novinha senta na pica É que eu tô mais louco e até falo que amo Tava eu e o DJ boy, ela foi no pau de... Vai se preparando, o DJ boy quer transar 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 Novinha senta na pica e começa a relaxar Vai se preparando, o DJ boy quer transar Novinha senta na pica, 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 pica 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 Eu vou sentar